Vocês os guerreiros aí da polícia militar, Zéu? Aí, olha, a polícia militar trabalhando, tá saindo aqui agora e a gente registra tudo. Como é que tá a situação aí? É, eu disse que deu um problema aí no metrô e a gente tá pegando agora o ônibus pra seguir pra casa. Mas você pagou o metrô lá, aí vai pagar o ônibus também? Não, aí vai fazer a integração. Vai fazer a integração numa boa, né? Isso, e chegar no nosso destino. Tem um cartão, e quem não tem um cartão? É, quem não tem o cartão vai ter que infelizmente pagar, né? Complicado, né? Complicado, fica complicado. Então diga ao Zéu aí que o sistema tá bruto. O sistema tá bruto, Zéu. Complicado, viu, Zéu? Tem que rir pra descontrair um pouco, Zéu, mas o sofrimento é muito grande. Vou ver se eu subo aqui, Zéu, pra ver se eu consigo pegar esse ônibus aqui também. Ô, Paulo! Vamos ver se a gente sobe aqui. Você não vai... Ô, Paulo! A gente precisa de você hoje, Paulo. O negócio é ser, vai, meu irmão. Pode ir passando, minha querida. Venha, venha. Venha, vai passando. Pode ir passando aí que eu vou ver se eu pego o ônibus também, viu? A gente precisa de você hoje. Não vai agora, né, ô, Paulo? Vamos falar com o motorista aqui, Zéu? Ô, Zéu, motorista é seu fã. O que quer falar com você? Fala, Zéu, meu irmão. Um abraço. O que tá falando aqui é bombinha. Tamo junto e misturado. Valeu, bombinha. Tá indo pra onde agora? Estação Mussurunga. Estação Mussurunga, né? É, vindo aqui do Cabula. Agora o Zéu tá perguntando bombinha. Por quê? Você gosta de uma bombinha, né? Também, também. Faz parte. Nas horas vagas, a gente tem que tomar uma pra relaxar mesmo. É, não. É pela musculação, rapaz. Sistema tá bruto, Zéu. Deixa eu tentar descer. Desculpa aí, viu, gente? Tô atrapalhando vocês aqui de subir. O bombinha, Zéu. Ele disse que gosta de uma bombinha mesmo. Por isso que o nome dele é bombinha, viu? Aí, olha. Olha o número de pessoas. Congestionamento. Mostra ali, Israel. Nesse exato momento, Zéu, é bom alertar aí. Vocês que estão de carro. Estão se dirigindo aqui à avenida paralela. Olha o congestionamento. Começa a complicar o trânsito também. Devido ao número de ônibus. Olha aí o trânsito. Lento, viu, Zéu? O trânsito lento também. Agora, Zéu, eu vou pra parte de dentro. Deixa eu ver aqui, Buzu. Deixa eu ver se eu entro nesse Buzu também. Vem, Israel. Corre, meu filho, pra gente queimar caloria. Vai ter que pagar também aqui mais uma vez, você? Recebeu um voucherzinho aí, você? Não, não. Mas eu não pago, não. Ah, o senhor não paga. Tá bem aí. E o senhor, irmão? E eu? Será que eu vou ter que pagar? Eu não vou pagar, não. Vou ficar aqui. Vai pagar, não? Oh, tem que ficar aqui na frente. Senão eu vou pra Brantes, meu querido. Eu vou pra Brantes. Eu faço a integração. Aí eu vou ter que pagar duas passagens. É complicado. Ih, rapaz. E o senhor vai pagar aí, irmão? O senhor tá com dinheiro, meu irmão? Tá com a integraçãozinha, o cartão, né? É, rapaz. Sua ação. Ô, Zé, eu vou pegar ônibus aqui. Eu vou até ali na frente, viu, motorista? Não, eu vou embora. Vamos ver se a gente fala com o motorista aqui. Boa tarde, meu irmão. Agora me deu medo. Acondicionado aqui, né, pai? É, sim. É, acondicionado aí pro pessoal. O sistema não tá bruto, não, né? Graças a Deus, por enquanto, não. Por enquanto, não. O sistema aqui tá bom, olha. Clima bom. Vou até ali na frente com você. Só bem aí, Israel. Venha pra cá. Vamos entrar aqui no ônibus, Zé. Ver se a gente pega aqui. É, mostra esse motorista aí. A gente pôde mais trabalhando, viu? Não passe no ponto, não. Pelo amor de Deus. Bom, bom, bom. O rodoviário tá, por enquanto, a melhor classe que tem pra trabalhar. O rodoviário tá livre. Manda alô pra o Zé. O sistema tá bruto, não? Já é, Israel. O sistema tá bruto, não. Tá, não, tá, não. Tá bom, meu irmão. O Zé, vamos pegar uma carona aqui com ele. Até ali na frente. Mas, ele tá aguardando os passageiros. Vamos adiantar, Israel. Vamos adiantar. Vamos na parte de dentro. Olha o povo correndo, Zé. Olha o povo correndo. Olha o povo correndo. Ententa, ententa. Tem que correr pra chegar, pra chegar no ônibus. Olha aí, o povo correndo. Bora, meu irmão. Se não correr, não chega, viu? É uma correria louca, Zé. É isso aí. Uma tarde turbulenta aqui. Pra esse povo que... Ô, meu querido. É, rapaz, tá difícil, né? O povo aqui, ó. Ô, meu filho. Maravilha. Olha aí, Zé. Olha aqui, Zé, como é. Olha aí. Olha como é que é. Hein? Esse ônibus tá indo pra lá. Castelo Branco. Castelo Branco. Castelo Branco, minha querida. Ela não sabe, eu também não sei. Ah, Castelo Branco, né, irmão? Pronto, tá aí, olha. A fila aqui. Olha o número de pessoas aqui, Zé. Eu tenho tempo de marcar. Minha tia vai pagar de novo aí? Depois de uma sexta-feira turbulenta, né, querida? Verdade. Oi? Ela vai pagar de novo, Paulo? É, a senhora vai fazer a integração ou vai pagar aí, Zé? Vou fazer a integração. Vai fazer a integração, né? E se não tiver o cartãozinho, tem que pagar mesmo. Sim, é. E será que eles vão reembolsar depois? Hum, não. Ai, 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 viu? Situação. Calma aí, calma aí pra senhora não cair, viu? Onde é muito cheio aqui. Ah, o carro vai. Oi? Ô, não vai poder embarcar não, a senhora? Vai, vai encostar o carro aqui. Vai encostar o carro, vamos aguardar encostar o carro. Venha. Castelo Branco aqui, Castelo Branco. Olha lá, mostra lá, Zé. Olha ali, Zé. Olha como é que tá aqui. Olha que sexta-feira turbulenta. Onde tá o povo correndo? O povo correndo. É muita gente aqui. Boa tarde. Tá indo pra onde, querida? É, Mara. Pra onde? Eu tô indo pra onde? Sim. Paralela. Paralela? Pronto. Boa viagem pra senhora, viu? Tem aqui um artista também. Um artista. Tá com violão aqui. Um absurdo, um absurdo isso. Ô, você tá, você vai pagar a integração ou vai pagar no dinheiro? Vou pagar a entregação. Integração, né? É. E o violão aí tá tocando mesmo? Ah, vou tocar, vou tocar. Pronto, vá. Boa sorte pra você, minha querida. Aqui é assim, Zé, uma correria louca, o povo revoltado, porque muita gente tá tendo que pagar. A senhora tá indo pra onde? Itapuã. Que situação, né? É. Tarde de sexta-feira, né? Não é? Bora esperar agora uma hora pra chegar no lugar. Hora pra chegar em casa e em pé, né? Será que vai achar um lugarzinho pra sentar aí? Não vai nada. Oi? Agora que é metrô. Cadê o metrô agora? É, rapaz, esse problema aqui. Mas você ia receber um voucherzinho? Não ia receber nada. Vai ter que pagar mais um dia? Não. Vai pra onde? Ele disse que ia pra pagar de novo. Ô, e será que eles vão dar um voucherzinho? Vai dar onde? A gente que vai se pagar de novo, sai do nosso bolso. Pelo amor de Deus, como o povo sofre, viu, Zé? Como o povo sofre. Vai, minha querida, vai subindo aí, viu? Enquanto o Paulo acheta aí. Se é aeroporto? Sim, passa aeroporto. Eu tô igual a senhora, perdido no tempo. Nem sei pra onde é que vai aqui também, viu? Enquanto o Paulo tá aí com o pessoal, só pra explicar, coloca aquelas imagens da estrutura que caiu em cima da linha 2. Meu amigo, minha amiga, por isso que o metrô está simplesmente parado. Essa estrutura metálica aí caiu em cima. Ninguém sabe ao certo por que aconteceu isso. Mas a estrutura caiu na linha 2 do metrô de Salvador, do acesso norte ao aeroporto. E aí, todo esse caos no sistema de transporte, não só do metrô, mas também dos ônibus em Salvador. É ou seja, cestou, mas com caos. E o amigo parou tudo. E por isso que o Paulo acheta aí, na paralela, aí bem pertinho do estado de Pituassu, na estação Pituassu. Muita gente saindo do metrô e indo, é claro, pegar os buzuns, pegar os ônibus. Paulo acheta que transtorno para o solteropolitano na tarde de hoje, hein? Quem vai para o aeroporto, vai pegar lá dentro da estação. Se não chegar lá, meninas, está cheio. Só tem cinco ônibus, você tem que esperar ele voltar do aeroporto. Aí você vai ficar ali uma hora esperando voltar do aeroporto, só tem cinco ônibus para levar todo mundo. O senhor está indo para onde? Ao aeroporto. Ao aeroporto? Vai viajar, é? Não, pô, a estação é o aeroporto para ir para casa. Só que lá só botaram, disponibilizaram cinco ônibus só. Só cinco? Aí dentro da estação, a menina diz, já saiu agora. Agora você tem que esperar ele ir para o aeroporto, levar, voltar e lá embaixo vai lá para o serviço, está cheio. Lá está cheio demais, né? Cheio demais. Eu vou para lá, viu, Zé? Eu vou para lá com o Israel. Você vai ver a porra aí. Onde? É a parte de dentro, né? É a parte de dentro, você desce para o terminal de hoje.